Quero dançar com você De amor e de paixão Voltar ao passado Viajando nesta canção E estar a seu lado De rosto colado no seu O tempo passou Mas em mim nada mudou Fui seu primeiro amor E até hoje ainda sou Anos setenta Não dá pra esquecer Foi naquele ano Que eu conheci você O tempo passou Mas em mim nada mudou Fui seu primeiro amor E até hoje ainda sou Anos setenta Não dá pra esquecer Foi naquele ano Que eu conheci você Dançando 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 Dançando